Estão gostando do nosso programa? Está maravilhoso, né? Gente, trago aqui mais uma vez, ela é maravilhosa, ela é poderosa, nossa querida Master Coach, Maristela Lou, presente mais uma vez aqui. Obrigada pelo poderosa, estou me sentindo. Mas você voltou de um jeito, ela voltou de um jeito dos Estados Unidos, vocês têm que ver, não é? E trazendo uma pauta muito interessante hoje para você. É claro que isso se enquadra em todos os momentos da nossa vida, mas nós estamos falando um pouquinho hoje direcionado às empresas, ao trabalho, ao nosso dia a dia, aos comércios, aos relacionamentos interpessoais. Muita gente não lida muito bem na questão, no grupo empresarial, o patrão com o funcionário, a equipe às vezes não tem aquela sintonia por conta de não ter um bom relacionamento, né Mari? De aquela coisa de a barreira entre um e outro, né? E eu aprendi uma coisa muito interessante, que é o que se fala agora. Uma empresária americana me disse assim, olha, sabe qual é a palavra no mundo corporativo? Que a gente sabe que não é só no mundo corporativo, isso até nas relações pessoais, entre pais e filhos, etc. A palavra é compaixão. Com paixão. Com paixão. Aí eu fiquei pensando assim, como assim, compaixão numa empresa, no mundo corporativo? E aí eu fui pesquisar. E aí um neurocirurgião, também um professor de Stanford, ele relata, ele dá um exemplo que eu acho bem legal falar aqui. Ele relata que ele estava fazendo uma cirurgia, um garotinho com um tumor na cabeça. Aí ele foi fazer a cirurgia. E o residente, o assistente, ele sem querer perfurou uma veia. E o que aconteceu? Ele perfurou a veia e inundou tudo de sangue. E ele não tinha como enxergar, como pinçar essa... E aí o que ele fez? Ele se arriscou. Ele falou assim, eu vou tentar salvar a vida do menino que estava em perigo. E ele conseguiu pinçar essa veia e deu tudo certo no final. Aí eu te pergunto assim, qual é a reação? Nós não somos cirurgiões, mas existem erros que acontecem, que pode pôr em risco o nosso negócio, grandes projetos, enfim, os erros acontecem. E aí ele explica exatamente isso, que ele traz isso, a compaixão, como uma forma de reação. Porque o tradicional, o que que é? O tradicional é você ficar com raiva, frustrado, porque é teu projeto, teu negócio. E aí você vai em cima do funcionário, você reage de uma forma que a gente chama, ele chama assim, que você... Ele perde a lealdade, aquele funcionário que foi reprimido e que muita gente acha, bom, eu vou dar uma penalidade, vou humilhar ele, vou chamar atenção, porque todo mundo que tiver ao redor já vai ficar esperto e não vai errar. E é muito pelo contrário às vezes, né? E muito pelo contrário. O que que acontece com o líder que faz isso? Os empregados perdem a confiança nele. Ou seja, vai acontecer os erros da mesma forma e vai ser escondido. Não quer dizer que ele não vai sentir esse ímpeto, mas esse controle de que os erros acontecem e que alguns erros podem ser muito graves e como lidar nessas situações é que vai fazer a diferença para que aquela pessoa que cometeu o erro, ela cresça, ela se desenvolva, ela tome outras atitudes, ela passe a ter mais cuidado, ela preste mais atenção. Então, assim, as fraquezas, os problemas, eles vão acontecer sempre. E a forma da reação, através da compaixão, é que vai gerar confiança, não só para aquele que errou, mas para todo mundo que está em volta, porque a gente observa, né? E a mesma coisa acontece, às vezes, com os nossos filhos, né? Às vezes, as reações que a gente tem, às vezes, exageradas, né? E que a gente acha que está dando um aprendizado para eles e, muitas vezes, a gente está perdendo eles. É verdade. Você, mais do que eu, sabe disso, que você foi agora lá no Vale do Silício, você viu muitas empresas de sucesso de perto e essas empresas, Google, Facebook, entre outras, que têm um grande sucesso no mercado, eles têm uma forma diferente de lidar com o seu funcionário. Eles cuidam do funcionário de outra forma, por isso que a empresa faz sucesso. Quando a gente penaliza muito, humilha na frente de outros funcionários, mesma coisa com os filhos, na família, a situação piora, realmente, nem sempre ajuda. É claro, às vezes, é necessário que a gente chame a atenção em algum momento, que tem que dar uma repreendida, mas tudo tem um jeito de falar. Da forma certa. Da forma certa. Porque aí, o que acontece? Se você reprime, se você tem esse tipo de atitude, a pessoa fica com medo. Então, ela não vai querer se arriscar em alguma coisa. Você tolhe a criatividade. Vai estacionar. Vai estacionar, é. A pessoa não vai crescer. É muito interessante isso, né? Muito interessante. E eu não tinha pensado por esse lado, e na prática empresarial, e aí a gente vê que na vida real, na nossa vida pessoal, é assim mesmo, né? Maravilha. Gente, essa foi a Mari Stella Low, Master Coach, trazendo um pouquinho mais de assuntos muito importantes para vocês. Se você ficou interessado em saber do trabalho dela, com certeza você já deve ter anotado, mas se não anotou ainda não há tempo. Tem aqui embaixo os contatos, e com certeza vai mudar a sua vida. Mari, muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.